Morro do Dendê Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vamos lá! Morro do Dendê é um dia invadir Mas com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente e estou todo o tamburão Vem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indratec, Fistous, eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu toma-lhe um pau, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada Que bom Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Se inscreva no canal.